Música Uma boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindas novamente. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência pública, senhoras e senhores, tem por objetivo discutir sobre as exigências não cumpridas previsto no licenciamento ambiental da construção da barragem São Roque, aqui no município de Brunópolis. Entre as reivindicações em pauta, estão a demora na titularidade de propriedade das terras dos que foram reassentados e a falta de realocação de outras 30 famílias. Ainda segundo o movimento dos atingidos por barragens, diversas localidades previstas, perdão, diversas localidades ainda continuam sem energia elétrica ou abastecimento de água. Outras ações previstas nesse licenciamento, como a construção de estradas perdidas com o reservatório, igrejas, centro comunitário, cemitérios e áreas comuns de lazer que deixaram de existir com a barragem também não foram cumpridas. Cerca de 700 famílias foram atingidas com a inundação de mais de 4,5 mil hectares de comunidades rurais. A barragem de São Roque está localizada no Rio Canoas, que percorre as cidades de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, São José do Serrito e Vargem. E o reservatório fica na comunidade de Campo Verde, no município de Brunópolis. Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu, Marquito. Também compõe essa mesa de autoridades o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa, Geri Consoli. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Brunópolis, Volcir Canuto. Compõe esta mesa de autoridades o senhor secretário de Agricultura do município de Brunópolis, Vilmar Maí. Convidamos para também compor esta mesa de autoridades o senhor vereador do município de Brunópolis e representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, Cleito Almeida Góes. A senhora Marisa Prado, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens. Também representando o Movimento dos Atingidos por Barragens, convidamos para compor a mesa de autoridades o senhor secretário de autoridades o senhor secretário de Brunópolis e representante do Movimento dos Atingidos por Barragens. A senhora representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, compõe também o dispositivo de autoridades a senhora geógrafa do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Carline Fir. Convidamos para compor a mesa o senhor engenheiro ambiental da São Roque Engenharia SA, Regis Canton. O senhor também da representante da empresa São Roque Energia SA, Israel Simas. Também convidamos para compor a mesa de autoridades o senhor Edson Alves da Silva, representante da São Roque Energia Energetica SA. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares, por favor. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença nesta audiência pública do senhor deputado no período de 99 a 2002, 12 anos estadual, 12 federal, Rogério Peninha Mendonça, do presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Curitibanos, Alexandre Fossati. Também registramos a presença do diácono Amazonirce Fernandes, representando a paróquia Imaculada Conceição do município de Monte Carlo. O senhor Jairo Luft, neste ato representando o excelente ex-deputado estadual Romildo Titom. Registramos também a presença da senhora vereadora do município de Brunópolis, Tânia Bortolini. Do senhor vereador do município de Brunópolis, Isaltino de Oliveira. Também registramos a presença do senhor geólogo do Instituto do Meio Ambiente, Marcel de Andréa. Senhora técnica de controle ambiental, Esther Bahia Lopes, neste ato representando o governo do Estado de Santa Catarina. Registramos nesta noite também a presença do senhor assessor parlamentar Aldocir Michelotto, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo secretário de Estado de Infraestrutura, Jerry Comper. Senhora assessora parlamentar, Márcia Jung, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado estadual, Neudi Sareta. Também se faz presente nesta noite a senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Curitibanos e Região, Neide Furlan. Senhor assessor parlamentar, Elisandro Costa, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado, Padre Pedro Baldiceira. E também registramos e agradecemos a presença da senhora assessora parlamentar Elvira Manfroy, representando nesta noite o gabinete do deputado estadual Fabiano da Luz. Muito bem, senhoras e senhores, nós damos seguimento convidando neste momento o excelentíssimo presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Marquito, Marcos José de Abreu, para fazer e presidir os trabalhos dessa audiência pública. Uma boa noite. Muito obrigado. Quero iniciar aqui agradecendo a presença de todos e todas nessa noite onde a nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza esta audiência pública aqui na comunidade de vocês, onde, quando aprovada essa audiência pública, a gente fez questão de que ela fosse realizada aqui na comunidade. É uma tarefa, é uma função que a gente acredita que o poder público, especialmente o poder legislativo, precisa executar, que é estar onde o povo está, e para a gente pensar bem, precisa botar os pés no terreno que a gente pensa, legisla e também faz a nossa atividade de fiscalização. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos e todas. Quem ainda não conseguiu, é um lugar, tem alguns espaços ali atrás também para ficar mais à vontade, para poder participar desse debate. E eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu colega, deputado Jerry Consoli, que ficou conosco por dois meses ali na Assembleia Legislativa e que também compôs essa comissão de meio ambiente, uma comissão que tem o tema do turismo e meio ambiente na sua prerrogativa de atuação. E também nesse mesmo caminho, o deputado Jerry Consoli também atuou, e realizamos uma audiência pública sobre a questão da contenção das águas das chuvas na região do Alto Vale Itajaí. A gente fez um debate muito profundo, também com muita presença do povo e do público ali em Rio do Sul, e é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Quero aqui também cumprimentar o prefeito Volcir Canuto, que é o prefeito aqui da cidade e que está aqui conosco, importantíssimo para esse debate, algumas questões centrais do qual a presença dele vai fazer a gente poder tirar algumas das dúvidas. Quero cumprimentar também, especialmente aqui, o movimento dos atingidos por barragem, o MAB, que mobilizou e que também foi quem levou pela primeira vez essa pauta para a discussão lá dentro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, provocando a comissão através de uma reunião ampliada para a discussão sobre os elementos do processo de licenciamento. Eu vou contar um pouco mais depois, com mais especificidade. Também a presença do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, tão importante nessa mesa e também nesse debate, e conosco, horas antes, na realização de uma visita, de uma conversa mais próxima com os reassentados, e também com as representações da empresa responsável pela usina e pela barragem. Então, para nós é muito importante essa participação massiva, essa presença dos atores mais envolvidos, como os atingidos, a prefeitura, a empresa, o IMA e a Assembleia Legislativa nessa tarefa. A nossa função aqui, gente, é conseguir realizar uma mediação entre esses atores envolvidos. Entre os atingidos, que passam por um processo histórico em relação à barragem, entre o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, que é responsável por todos os processos de acompanhamento em relação ao licenciamento e as compensações e assim por diante. Entre a empresa e a prefeitura. Então, a tarefa da Assembleia Legislativa, através da comissão, é criar condições para que aquilo que ainda não tenha um debate, um entendimento, uma convergência, a gente criar esse espaço para que todos saiam daqui com os seus compromissos realizados e com os seus direitos garantidos. Esse é o nosso objetivo. Então, nós temos uma questão que eu quero também agradecer muito a toda a equipe da Assembleia Legislativa, o cerimonial, o pessoal das comissões. Pessoal da TV da Assembleia Legislativa, da Casa Militar, que estão aqui conosco participando e fazendo com que essa reunião seja completamente gravada. Infelizmente, ela não está sendo transmitida ao vivo por conta da frequência da internet aqui, do sinal, mas ela vai ser gravada por uma hora e 40 minutos, pela disposição que tem de dois cartões e 50 minutos, se eu não me engano. E depois ela vai estar completamente disponível nas redes da Assembleia Legislativa, como também um arquivo dessa nossa audiência, dessa nossa atividade aqui na comunidade. Eu queria dizer, então, pedir, primeiro, que Deus esteja conosco nessa atividade. segundo, que a gente realmente compreenda o tamanho da dimensão e da importância para a vida de dezenas de famílias, o quanto que atingiu esse empreendimento e o quanto que a gente precisa tratar disso com responsabilidade e com compreensão e com cuidado e atenção de todas as partes. e também que a gente consiga cumprir com os tempos determinados aqui. Eu peço essa atenção com muito carinho. Primeiro, a gente vai fazer, eu vou fazer uma rodada agora aqui com o deputado, com o prefeito, para uma saudação inicial. Depois, o movimento Atingidos Borragem terá 20 minutos, o Instituto de Meio Ambiente terá 20 minutos e a empresa terá 20 minutos. A gente completa um primeiro ciclo e abre depois para algumas inscrições de fala do público e volta para fechar para fazer os encaminhamentos. Estamos acordados assim? É suficiente 20 minutos para cada organização? Então, eu agradeço a compreensão e o acordo das falas e eu quero passar aqui inicialmente para o nosso membro da comissão, o deputado Jerry Consoli, para fazer uma saudação aqui para todo o público e para a mesa. Obrigado. Obrigado, presidente Marquito. Se tu me oportunizar, eu gostaria de saudar todos em pé para poder ver todos vocês. É uma satisfação poder estar aqui, vir conversar com todos vocês, encontrar pessoas que me ajudaram na minha caminhada política. Muito obrigado. Te cumprimentar, presidente, te parabenizar. E, além de fazer o cumprimento, fazer um testemunho verdadeiro, porque eu vivo na região dos vales do Itajaí e nós sofremos. Essa semana fez 40 anos das cheias, das enchentes nos vales do Itajaí. E, quando eu ingressei nessa comissão, pela competência do presidente Marquito, num requerimento de urgência, 21 dias depois houve uma audiência pública com mais de 800 pessoas presentes. Na semana seguinte, o governo do Estado nos atendeu. Na outra semana, o governo federal nos atendeu. O IMA foi muito parceiro conosco, Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil. E, depois de 13 anos de batalha, quase 13 anos de batalha, devido ao esforço dessa comissão, saíram do papel todas as obras de mitigação de cheia que nós tanto esperávamos. Aconteceu. Agradecer, Tim, por teres estado conosco em Rio do Sul. Tu foste nos dar força. Então, eu não poderia deixar de vir aqui e estender a minha mão para vocês também. Muito obrigado. Você foi uma peça importante naquela noite. Cumprimentar todas as famílias dos atingidos. Cumprimentar a ti, prefeito, vereadores, os representantes da empresa, o IMA. A Sheila tem sido muito parceira conosco. Tem nos dado todo o suporte para que nós possamos trabalhar. E nós fizemos uma audiência, presidente, pautada no respeito, na boa conversa, cada um colocando as suas limitações, as suas situações. E, na semana seguinte, nós conseguimos fazer os encaminhamentos. O presidente já me colocou qual é a proposição dele. Eu faço verdadeiro o meu apoio para ele, porque ele já conduziu audiências semelhantes a essas e já saímos com o resultado. Eu quero também aqui agradecer a presença dos representantes, dos demais deputados estaduais, do deputado Neudi, do Fabiano da Luz, padre Pedro Baldeceira, que vieram prestigiar. E dizer que quando um ex-deputado comprometido com a agricultura familiar, com os agricultores, como o Rogério Mendonça, que está aqui nos prestigiando hoje, se fazem presente, é porque realmente as pessoas têm o intuito de ajudar e de resolver sem sombra de dúvida. Então, fica o meu muito obrigado, presidente, pelo convite. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. E eu tenho certeza que, mais uma vez, sobre a sua condução, nós vamos conseguir. Esse é o propósito da Casa Legislativa de Santa Catarina, atender as pessoas no lugar onde elas moram. Muito obrigado, uma boa noite, que tenhamos uma reunião respeitosa e que saiamos daqui com um propósito de trabalho. Obrigado. Eu convido o prefeito Canuto para fazer também uso da palavra, dar uma saudação à população. Boa noite a todos. Estão ouvindo aí? Está bom? Boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos aí no nosso município. Nós estamos recebendo aqui pessoas atingidas pela barragem da usina São Roque de vários municípios. Marquito, quero cumprimentar, de mais especial, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Marquito, deputado Ger, em nome dos dois deputados, me permitam cumprimentar todos os membros que compõem esta mesa. Mas, de modo especial, todos aqueles que nos visitam e sejam bem-vindos aqui no nosso município de Brunópolis. Nós estamos na comunidade de Ramo Verde. Próximo, abaixo aqui, está a usina São Roque. Ela está instalada no município de Vargem, entre Vargem e São José do Cerito. abaixo de onde nós estamos aqui. A área alagada da usina São Roque atinge cinco municípios. Vargem, São José do Cerito, Brunópolis, Curitibanos e Freio Rogério. O município de Brunópolis é o mais atingido em sua extensão pela área alagada. Nós perdemos em torno de 3 mil hectares do nosso território na área alagada pela usina. E também, com certeza, o maior número de famílias que foram atingidas também estão aqui no nosso município de Brunópolis. Desde 2009, eu tenho acompanhado lá, quando começou-se a falar da usina São Roque, nós temos acompanhado os primeiros movimentos. e lembro que, em uma reunião, eu acredito que alguns estavam, em 2009, lá no ginásio de esportes da comunidade do Marombas, pelo MRI, que era o Movimento de Redução de Impactos, se falava, se alertava das dificuldades e dos problemas que iríamos ter ao longo do tempo. e, então, é um empreendimento que traz, desenvolve a economia, mas também, por outro lado, traz prejuízos, traz dificuldades, traz transtornos e, principalmente, para a população atingida. Eu tive a oportunidade de ver e visitar famílias que saíram daqui e que morreram de desgosto por ter abandonado a nossa terra aqui à costa do Rio Canoas e ter ido morar em outros municípios, muitos sem a intenção e sem a vontade. Então, é uma oportunidade, deputado, que nós temos, que o Movimento tem, estão todos aqui, de discutir com os entes, com as entidades, com o IMA, com a Assembleia Legislativa e com os representantes da empresa que estão aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade e que todos aí tenham, no final, o seu espaço para falar, para reclamar e para requerer os seus direitos e esperamos que todos, no final, tenham os seus direitos atendidos. E o município de Brunópolis, naquilo que puder e naquilo que pode, é parceiro e está dando a sua contribuição para amenizar os problemas de todos os atendidos. Tenhamos, então, uma boa reunião todos aí. Obrigado. Eu queria dar início ao requerimento que deu origem a essa audiência. Foi proposto o requerimento de número 69 de 2023 para a realização da audiência pública e visita técnica em data e local a serem definidos, no qual já foram, objetivando discutir a situação do licenciamento ambiental da barragem da usina hidrelétrica de São Roque, considerando que o inciso décimo do artigo 83 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa atribui função legisladora e fiscalizadora na aplicação referencial no setor mineral e energético em programas e projetos de fiscalização, conservação e recuperação ambiental do resultado da participação do Estado na exploração de petróleo ou gás, de recursos hídricos e carvão mineral para fins de geração de energia elétrica e ou recursos minerais em seu território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Diante dos relatos apresentados na quarta reunião ordinária desta comissão, com participação de representantes do Instituto de Meio Ambiente, juntamente com representantes do MAB, para nós importa que foi averiguado o cumprimento, para averiguar o cumprimento das condicionantes de licenciamento ambiental expedida pelo órgão competente, no caso IMA. Conforme consta os requerimentos anteriores citados, foi realizada a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente com a participação dos representantes do MAB e do IMA, onde foi debatido sobre as condicionantes do licenciamento ambiental resumidamente aqui abordados. A situação atual dos atingidos pela barragem, onde 700 famílias foram diretamente atingidas, destas, apenas 25 famílias obtiveram reassentamento rural coletivo, apontou-se algumas pendências, principalmente, a ausência de escrituras públicas das novas áreas de reassentamento, ainda sobre a ausência de instalação da rede de energia elétrica em algumas comunidades rurais, a ausência de recomposição das instalações comunitárias, bem como a ausência de assistência técnica agrícola para as famílias rurais atingidas reassentadas. Narrou também de que o enchimento da barragem não foi realizado, de que no enchimento da barragem não foi realizada a retirada das estruturas humanas e nem a supressão de vegetação medida em descumprimento da recomendação dos servidores do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, ainda apontaram a eutrofização ou a possível eutrofização do reservatório da usina hidroelétrica de São Roque. Por fim, foi apontado pelos representantes servidores do IMA de Santa Catarina do Instituto de Meio Ambiente que o processo de licenciamento é bastante criterioso e que o descumprimento de programas incondicionantes é grave e passível de atuação. Diante deste debate que ocorreu numa reunião ampliada da comissão, foi encaminhada a solicitação dessa audiência pública para aprofundar esses fatos, para trazer também a parte do caso da própria empresa para essa discussão mais ampla e a gente sair daqui com encaminhamentos concretos, especialmente visando a mitigação dos impactos e dos danos causados nessas famílias que foram diretamente atingidas pela barragem. Então, esse é o nosso objetivo. Eu, conforme iniciei a minha fala, eu vou passar aqui para a representação do MAB por 20 minutos, posteriormente, 20 minutos para o Instituto de Meio Ambiente, para o IMA, e 20 minutos para a nova Engevix. Então, passo para a representação do MAB por 20 minutos. Cumprimento ao presidente aqui da mesa, ao deputado Marquito, em nome dele é que estendeu o cumprimento, eu acho que de forma especial a cada um, a cada uma atingida, que se faz presente aí nessa noite. Então, me coloco aqui até um pouco menos de vereador e me coloco mais como atingido. Então, a minha fala vai ser nesse sentido, tendo eu acompanhado esse processo desde o início, desde quanto comissão de atingidos, posteriormente, com a junção ao movimento dos atingidos, a pessoa do Pedro, que hoje está representada, o Rodrigo, está fazendo essa frente. Cito também a Maria, que está ali no fundo, que é bem eficiente na questão dessa organização e toda a equipe envolvida, Cristiane e os demais, Marisa, todo o pessoal que faz parte desse processo. Acredito assim que, aos olhos de muitos, a escolha que nós atingidos inicialmente optamos foi baseada no desconhecimento, ou seja, em 2011 eu participei de uma audiência pública, não me recordo aqui, posso estar errado, se foi promovida pela empresa, mas com a presença da comunidade, das pessoas que, na época, seriam os atingidos. Também participou do Ministério Público, participou os municípios, as partes dos municípios atingidos. Então, naquela ocasião, em 2011, foi pintado pela São Roque o quadro mais bonito do mundo, que era de progresso, de renda, de tudo o que tinha de melhor com a vinda do empreendimento, mas o que? Empregos, a maioria do pessoal que trabalhou veio de fora, de outras regiões, de outros estados, inclusive, e que nem no nosso município foi mais na questão de pontes que a gente viu a movimentação com alguma agregação de valor ou renda girando no município. Mas o que a gente mais assistiu e acompanhou foi a parte dos atingidos mesmo, que sentiu na pele, viveu na prática. Achamos, assim, na forma de organização de grupo, posteriormente, também criticado aos olhos de muitos numa condição de organização de acampamento, a qual muitos aqui que estão se submeteram, é para, hoje, ser beneficiário de um direito ou defender o seu direito que na época ainda não se tinha sido conquistado. Então, talvez não seria o meio mais convencional, mas assistindo muitos proprietários, filhos e proprietários arrendatários tendo direitos negados, eu acredito, assim, que essas pessoas que se organizaram, fizeram esse grupo, são, hoje, os que podem dizer que não foram os melhores indenizados, mas que, de certa forma, tiveram um pouco menos de prejuízo e conseguiram recompor estruturas nas condições que se tinham anteriormente. Então, eu coloco, assim, que também essa audiência que foi realizada em 2011, ela deveria ser realizada em um outro período, acho que promovida pela empresa ou por qualquer outro órgão, para tentar, naquele meio tempo ali de paralisação da empresa, onde havia muitas dúvidas, onde havia muitas pendências, talvez, hoje a gente não estivesse precisando fazer essa audiência e vejo, assim, que ela é importante, sim, tanto é que, para a empresa, ela está em uma condição de final, a empresa usina gerando energia, mas, assim, tenho quase que certeza, se abrir o microfone aqui, marquido para cada uma dessas pessoas, os atingidos, coloco a questão dos atingidos, cada um desses atingidos vai trazer aqui para você uma demanda ou mais de uma numa condição que não foi atendida ou que não teve sucesso na indenização ou porque teve o seu direito negado, considerando, lógico, a questão dos critérios estabelecidos aí pela empresa e que, talvez, teria que ser rediscutido junto com mais atingidos, com mais pessoas envolvidas aí para que essa situação fosse mais clara possível para todo mundo. então, quanto comissão, quanto movimento também nas audiências, a gente fez várias audiências com o Ministério Público Federal Joaçaba, Ministério Público Federal em Florianópolis, em outra, Campos Novos também, a gente foi, teve audiência com os representantes da empresa e construiu um processo no qual a gente respondia somente por quem estava vinculado a esse grupo. Então, muitos que talvez não conseguiram receber ou acessar as indenizações, a gente tinha esse limite de não poder fazer a defesa por não estar envolvido nesse processo. Então, nessa condição aí também coloco de que foi conquistado também o movimento, a comissão conquistou, isso também a gente reconhece por parte da empresa, todas as conquistas que foram aumento de carta de crédito que foi rediscutida em um determinado período, ela subiu um valor bem considerável, valor de avaliação dos terrenos, em 2014 foi feito, conseguido um reajuste nesses valores aí que, inclusive, o pessoal está me cobrando tempo, mas cito aqui o caso do Seubino, já tinha sido indenizado a propriedade dele, ele tinha adquirido um terreno, mas com o valor que foi reajustado do valor, ele conseguiu receber um extra que conseguiu fazer a casa. então, não sei se ele está presente nessa noite, mas quem conhece ele pode confirmar. Nessa condição aí, de tempo, eu também vou ceder o espaço aí para o Rodrigo e os demais fazê-los a palavra, mas deixo aqui na condição de reassentado, presidente do reassentamento aqui de Brunópolis, posso também colocar para a empresa que ela pode ter certeza que o reassentamento foi uma das melhores coisas que a empresa fez dentro desse processo, o que nos chateia um pouco é que teria quase praticamente 200 famílias que poderiam acessar um reassentamento rural coletivo e dar essa condição mais digna para as famílias, mas aqui em Brunópolis a gente infelizmente conseguiu reassentar somente 12 famílias, então não sei aonde que houve a falha se foi somente da empresa e não conceder se faltou um pouco do interesse de poder público, mas enfim, poderia muitas famílias que hoje foram embora do nosso município poderia estar reassentada e fazendo parte ainda dessa comunidade ou de outras aqui no nosso município, então acho que coloco assim de forma mais breve, Rodrigo, nessa condição boa noite a todos, meu nome é Marisa, eu sou reassentada lá em Curitibanos, no reassentamento Nossa Senhora das Graças, mas eu fui atingida no município de São José do Serrito, onde a gente morava na beira do rio e acabou dividindo as famílias com a barragem, um pouco veio alguns para o reassentamento de Santa Clara, outros ficamos seis anos na luta, porque a barragem parou, ficamos seis anos na luta, acampado, lutando por direitos negados, os jovens ficaram sendo, não eram reconhecidos, que eram arrendatários de pais, na época eles diziam que porque era o menor e tal, tinha que ter 18 anos até 2014, mas a barragem não saiu em 2014, ela saiu em 2022 que ela começou, então até lá muitos ficaram com cartas negadas, outros com contrato e bloco de nota, ficaram sem nada, até hoje estão brigando, outros na justiça, outros nem na justiça brigando, o cemitério da nossa comunidade está lá isolado, no meio do mato, não tem acesso, e a gente veio para o reassentamento, não temos igreja e tem muitos pontos pendentes, tem uma ponte estragada que dá acesso ao reassentamento, que a gente quer uma ponte nova, porque tem alunos que saem duas vezes por dia de lá e agora o acesso é de bastante gente, então foi reaproveitado a ponte que era uma casa que tinha lá, agora tem 13 casas, então tem que ter uma ponte boa, tem a documentação também, que a gente quer uma escritura certinha tudo, a rede de água tem vazamento, não está completa, então isso é o que a gente ainda tem para resolver, tem três famílias que ganharam terreno, três hectares e meio já, o mínimo que eles puderam conseguir, sem casa, então a pessoa tem que se virar para conseguir construir uma casinha, porque a barragem se negou a da casa, só um pedacinho de terra lá sem casa, e a gente que era lá do município de São José do Sarrito, o cemitério continua lá, então a gente quer que a empresa tome uma providência, ou retire para uma área remanescente, ou um acesso, alguma coisa assim, e tem muitos jovens ainda lá da nossa comunidade que não foram reconhecidos, ou nada, com carta de crédito negada, e o terreno está lá, tem até casa embaixo da água, então isso aí é um ponto que está bem pendente, e no nosso reassentamento a gente só quer um lugar tranquilo, digno para viver, porque se começar que nem a ponte e passar carro todo dia ali, já quebrou a ponte esses dias, já os vizinhos lá que se uniram, os moradores e reformaram, então acho que uma ponte tem que sair nova lá, e a igreja também, nós precisamos de um lugarzinho mesmo que seja pequeno, porque onde a gente morava, a gente tinha onde se encontrar o sinal de semana, e agora tem que ir sete quilômetros na cidade de Curitibandos, para participar da igreja, catequese e tudo, então é isso que a gente ainda está para conseguir. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos, quero cumprimentar aqui, Marquito, você que conseguiu trazer para a gente essa audiência pública, muito importante para todos e os atingidos, em nome de você cumprimentar toda a mesa aqui que está presente também. Eu quero hoje colocar aqui os dez pontos da pauta de reivindicação das famílias atingidas da HUE São Roque, mas eu quero dizer aqui, cada ponto que eu ler, que vocês se sentirem aí que são atingidos por esse ponto, que vocês fiquem de pé, porque muitos ainda não estão aqui, tem muita coisa ainda que talvez não esteja aqui, eu acho que seria muito bom que todo mundo pudesse falar um pouquinho, mas como o tempo é curto, nem todos os atingidos aqui vão poder colocar, estar colocando o seu ponto aqui, mas se você se sentir aqui que você é atingido por esse ponto, vocês fiquem de pé aí. então, no dia de hoje, 14 de julho de 2023, nós, famílias atingidas pela barragem de São Roque, estamos aqui na comunidade de Ramo Verde, reivindicando 12 pontos de pautas que permanecem pendentes frente à empresa Engivics. 10 pontos. Mesmo com o reservatório da hidrelétrica tendo-se formado há um ano atrás. Todos os 10 pontos de pauta são obrigações da empresa e foram determinados no PBA, Plano Básico Ambiental. Documentos que definiu os critérios para a indenização e reparação dos atingidos e das atingidas. Então, o primeiro ponto aqui, a regularização das novas propriedades, das escrituras de terra, eu acho que aqui todo mundo vai levantar, porque todo mundo tem problema que ninguém tem escritura ainda das suas terras. Quem está nessa discussão? pode sentar. Segundo ponto de pauta, iluminação pública e acesso à energia elétrica. A rede de eletrificação rural foi removida para dar lugar ao reservatório e não foi substituída em uma série de comunidades e localidades. Alguns lugares são vizinhos da hidrelétrica e não possuem acesso à energia. Então, aqui, o ramo verde ainda está faltando a energia elétrica ser colocada em muitos lugares. Eu sou uma atingida aqui, que estou sem a energia elétrica na minha casa ainda. Estou com uma luz provisória, porque ainda estou sem a energia, que eles não recolocaram a energia elétrica aqui nessa comunidade. e tem ainda muitos outros aqui da comunidade do ramo verde que também tem. Aqui, para o município de Brunópolis, ainda tem rede elétrica sem colocar. Para o município de São José do Serrito, tem também as energias elétricas que não foram recolocadas. É Vargem também que não foi recolocada. Então, temos vários lugares que ainda não foi colocada a energia elétrica. terceiro ponto de pauta. Estruturas públicas das comunidades atingidas. Reivindicamos a reconstrução das nossas comunidades, incluindo capelas nos ressentamentos e devido à emissão dos alvarás de funcionamento das obras realizadas com o responsável técnico. Aqui, a igreja que precisa ser feita do ressentamento Santa Clara, do ressentamento Nossa Senhora e a Senhora das Graças estão sem igreja ainda. Aqui, da comunidade do Ramo Verde, faz um mês que eles entregaram esse salão à nossa comunidade. Ainda temos a Vila Brasília, que não foi entregue ainda, e o Lajado dos Borbas, que não puderam fazer a festa porque estava irregular nos documentação. Eu acho que todas as comunidades ainda estão sem a regularização das escrituras das comunidades. Quarto ponto, lucros cessantes das comunidades atingidas. As comunidades atingidas ficaram fechadas por anos por conta da obra paralisada da barragem, e cobramos o ressarcimento do prejuízo financeiro em decorrência do impedimento de utilização desses espaços. Então, a obra começou e ficou parada por quatro anos, quatro, cinco anos, e todas essas comunidades ficaram sem poder fazer suas festas, que é... Eles sobrevivem dali das festas, fazem as festas para poder sobreviver, ficaram todos esses anos sem fazer, estão todos zerados as comunidades, porque foram impedidos de fazer por motivo da hidrelétrica São Roque. Cinco, balsa e estradas públicas. Muitos locais ainda permanecem isolados e foi instalada uma balsa em condição precária entre Brunópolis e São José do Serrito. Então, a balsa, esse é o nosso motivo que nós sempre tivemos a balsa, a balsa era mais para frente ali, mas sempre tivemos. tinha passagem todo dia, podia passar, podia passar grãos, podia passar o que for, mas tinha a nossa balsa. Agora, trouxeram um rebocador, não sei de onde também, que está ali, podem olhar, porque aqui do lado, a balsa, quem quiser olhar, pode olhar, está em mal condição mesmo, está até perigoso as pessoas correndo o risco de vida de estar passando em cima dessa balsa. é a mesma balsa que nós já tínhamos. Então, aqui, eu acho que tem vários atingidos que estão reivindicando essa balsa, porque moram aqui no município de Brunópolis, outros moram no município de São José do Serrito, mas precisam, às vezes, plantar para lá ou trazer os grãos para cá. Então, essa balsa, eu acho que é mais do que justo a gente, depois do enchimento do lago desse tamanho, ter uma condição de uma balsa melhor aí e não estar passando por todas essas dificuldades que o pessoal está passando, chegando de ficar no meio do rio aí com a balsa estragada, com os carros em cima. Sexto, prejuízos financeiros em razão do enchimento do lago. Com o repentido enchimento do lago, diversas famílias sofreram prejuízos financeiros pela perda de lavouras, de alimentos, de aumento no deslocamento e até hoje aguardam o ressarcimento. Isso aqui também, várias famílias ficaram aí, enquanto a barragem ficou parada, que faliu, ficaram sofrendo, tendo que dar voltas e voltas para poder estar indo cuidar das suas lavouras, dos seus animais. Tiveram muitos gastos, tiveram animais, percas de animais, porque ficou lá no terreno deles, morreu animais, roubaram, porque foram despejados, não sabiam nem para onde iam as famílias. Então, todos esses anos parados, tiveram vários prejuízos aqui. Então, está colocado nesse sexto ponto. sétimo ponto, atualização dos jovens produtores. Cobramos que o PBA atualize o ano base para a definição dos jovens produtores, filhos de proprietários, para o ano real do enchimento do lago 2022. Assim, estará mantido o fundamento do PBA que definiu para 2014, ano de previsão do início da geração de energia, segundo previsão da ANEL. Então, os jovens que estão aqui podem levantarem. Tem muitos que ainda estão, que não vieram, mas esses jovens são agricultores, trabalham junto com seus pais, tiveram lá, quando foram atingidos, não tinham 18 anos que o PBA, mas depois, ficou vários anos a barragem ali parada e o lago encheu o ano passado. Então, durante esse tempo, os filhos dos agricultores ficaram trabalhando nas terras junto com seus pais e não foram reconhecidos os seus direitos. oito, pendência de indenização. Um significativo número de famílias sofrem com conflitos fundiários e aguardam a definição de obter a posse de áreas já definidas pela empresa. E um outro número de famílias assinaram contratos com vício de consentimento, cabendo à revisão junto à defensora pública estadual. Isso aqui também, pessoal, é um ponto muito que aconteceu. Pessoas idosas, pessoas que não sabem nem o que estavam assinando, qual era a sua indenização, pessoas que não sabem nem ler, pessoas que não tinham uma pessoa que entendem junto com eles, tiveram que assinar a sua indenização sem saber o que estavam assinando. Então, esse aqui é um ponto bem pendente aqui também. 9. Acesso à água. Ainda temos famílias que estão sem acesso à água, porque, com o enchimento do lago, tivemos todas as vertentes, os poços de água das famílias eram na beira do rio. Todos os poços que as pessoas tinham, que usavam dessa água eram na beira do rio. Muitas pessoas que estão aqui hoje sofreram quando foi o alagamento quando teve que o lago encheu. Ficaram sem água, ficaram usando dessa água, tiveram problemas, porque demoraram, mas, agora, acho que não faz um ano que eles fizeram o posto francesiano aqui da comunidade do ramo verde, mas temos outras comunidades que estão ainda sem água. Temos, para o lado do São José de Serrito, Vargem, que foi, os poços foram alagados e que ainda as pessoas estão sem acesso à água. 10. Recuperação do lago e do entorno do reservatório. Nenhum projeto de recuperação e revitalização do lago e do entorno foi apresentado para as comunidades atingidas. O rio Canoas e o rio Marombas se transformaram em rios intransitáveis, sequer às cercas. Muros e instalação atingidas foram removidas, tornando perigos o rio, que antes era uma fonte máxima de lazer, pesca, passeio e do bem viver da comunidade. A população atingida reivindica ser protagonista do processo de restauração socioambiental das áreas atingidas. Então, isso aqui é muito também o lago. Vocês também, alguns já viram durante o dia como ficou. Muita sujeira, muita coisa ficou embaixo do lago, madeiras. Temos ainda amontoadas madeiras na beira. Tem madeiras que ficaram embaixo do lago. Então, isso aí também está o lago em condição precária mesmo. Os dez pontos de pauta foram construídos de forma participativa após um intenso processo de reuniões e assembleias realizadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragem nas comunidades atingidas e sintetizam a busca por justiça daqueles e daquelas que infelizmente sofrem com a construção das barragens. Portanto, reivindicamos o atendimento integral da pauta pela empresa Aingeviques, assim como solicitamos o Instituto do Meio Ambiente, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da LESC e a Defensoria Pública Estadual que fiscalizem a aplicação de todas essas medidas. Estamos pedindo socorro a todos vocês, então, que nos ajudem aí e obrigado por vocês estarem aqui hoje ouvindo os atingidos e vendo tudo isso que ainda está acontecendo aqui com o enchimento desse lago. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Não vou cumprimentar todo mundo e citar para não usar mais a palavra aqui, já pedindo ao deputado Marquito que flexibilize um pouco do tempo para a gente poder trazer aqui um pouco das demandas que a Cristiane, a Marisa e o Cleiton já trouxeram, mas que também compõem aqui a pauta que a Cristiane acabou de ler. Eu quero começar perguntando a todo mundo que veio aqui se esses dez pontos que a Cristiane leu aqui para nós é justo ou não é? É justo ou não é? Então, cooperada, esses dez pontos de pauta estão todos fundamentados no processo de licenciamento ambiental, no plano básico ambiental, no PBA. Porém, o que a gente aprende diariamente quando a gente trata de comunidades atingidas por barragem, falando eu aqui que também sou de uma família atingida por barragem lá em Chapecó, no Rio Uruguai, que é a mesma água que desce do Rio Canoze que vai chegar lá no Rio Uruguai, é que esses pontos de pauta e a justiça dos atingidos dependem do que a gente está fazendo hoje aqui, do processo de mobilização, do processo de luta, do processo de reivindicação. Se os ressentamentos saíram em curitibanos, também lá em Barombas, foi porque a comunidade se organizou e se mobilizou para lutar por aqueles direitos. Nós do MAB denunciamos que não há uma legislação no nosso país e também no nosso estado, Santa Catarina, por isso que é muito importante a gente ter essa audiência pública aqui da Casa Legislativa Catarinense, para criar uma legislação que hoje não existe, que é uma legislação que defina quais critérios e parâmetros devem ser adotados nos casos de construção de barragem. Nós não temos uma PNAB, é uma luta histórica do Movimento dos Atingidos por Barragens do MAB, que tem uma lei que defina quais são os critérios e parâmetros para ser aplicados nos casos de construção de barragem. A ausência dessa lei, infelizmente, faz com que o causador do dano defina os critérios e parâmetros da reparação do dano que ele mesmo causou. Então, isso aprofunda o processo de injustiça e coloca aquelas pessoas que sofreram com a construção da barragem numa encruzilhada de vida ou lutam por conquistar os seus direitos ou, infelizmente, sofrem perda, sofrem prejuízos. Então, por isso que hoje, nós do Movimento dos Atingidos por Barragens, aqui em Santa Catarina, presente nessa luta, convidando todo mundo aqui a se movimentar com a gente pela conquista desses direitos, a gente quer pautar esses dez pontos de pauta aqui que a Cristiane leu para a gente, que foi construído nas reuniões que a gente fez. A gente fez reunião aqui no Ramo Verde, fez reunião lá em Marombas, fez reunião lá no ressentamento em Curitibanos, e essas pautas são o clamor de quem sofre, de quem sofreu com essa construção da barragem, para que os pontos sejam atendidos. Cabe dizer também que a gente sim tem um processo de diálogo com a empresa. Eu fiquei contente que a empresa veio hoje aqui dialogar com a gente, porque a gente pauta pelo diálogo, a gente quer que esses pontos sejam aplicados também para a gente harmonizar essa relação que não precisa ser desgastante. Basta reconhecer os nossos direitos, porque a gente sim vai lutar pelos nossos direitos e a gente quer que eles sejam reconhecidos. Então, hoje aqui, a regularização das novas propriedades, a iluminação pública, as estradas públicas das comunidades atingidas, lucros cessantes das comunidades, a balsa das estradas públicas, os prejuízos financeiros em razão do enchimento do lago, a atualização dos jovens produtores, as pendências de indenização, o acesso à água e a recuperação do lago e do entorno reservatório são pontos que a gente conta com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da LESC, para junto com os atingidos, junto com o MAB, junto com a Comissão dos Atingidos, junto com toda a comunidade dessa região, assim como junto com o IMA, Instituto do Meio Ambiente, assim como junto com a Defensoria Pública Estadual, que já esteve aqui, que não pôde estar presente hoje aqui, nossa Defensoria Pública Estadual, para que juntos a gente crie, já trazendo uma proposta de encaminhamento aqui para a audiência pública, para que a gente crie uma mesa de tratativas para que a gente consiga, ao longo desse ano, fazer reuniões com todos esses órgãos envolvidos, para que a gente consiga aplicar essas dez medidas em todas as famílias que hoje sofrem com esses pontos. E já relatando que a gente sim estava em diálogo com a empresa, porém, nós não tivemos êxito em aprovar as medidas que estão aqui pautadas. E cabe dizer que aqui tinham outras pautas, porém, depois da mobilização que a gente fez, depois de a gente fazer uma proposição de audiência pública, depois de a gente trazer a ouvidora geral da Defensoria Pública Estadual aqui no ramo verde, pontos avançaram. Ontem a gente recebeu a minuta de contrato da empresa sobre assistência técnica nas comunidades reassentadas, que era um ponto que consta no PBA e que demorou mais de seis anos para ser aplicado no reassentamento Santa Clara e Marombas. Isso é fruto da mobilização e a gente não estava tendo avanço na tratativa direta com a empresa e não tivemos outra alternativa que não seja trazer a UIMA, trazer a Comissão de Turismo e Ambiente, trazer a Defensoria Pública Estadual para que intermedia esse diálogo que muitas vezes o diálogo direto com a empresa é infrutífero. Por isso é importante que as autoridades competentes dentro das suas atribuições contribuam nessa fiscalização para que os direitos das comunidades atingidas por barragem aqui de São Roque e de outras também não sejam violados. Por isso eu termino, teria mais o que dizer, mas a gente quis fazer uma fala bem democrática aqui para contemplar principalmente as pessoas que moram e que residem aqui na região e termino dizendo que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com as populações atingidas. São mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras que sofreram com deslocamentos envolvendo barragens no nosso país. Em Santa Catarina são mais de 300 barragens e também o Estado catarinense tem uma dívida histórica com os atingidos por barragem. Por isso que é mais do que urgente que a gente crie uma política estadual de atingidos por barragem e que a Alesc defina uma legislação que cria os parâmetros e critérios para que cada comunidade atingida não tenha que passar por essa romaria que é romaria é uma coisa boa mas por essa caminhada longa para conquistar os seus direitos e sofrer nesse processo com indefinição e todo esse desgaste no tempo. Então eu termino aqui a minha fala agradeço a flexibilização do tempo sei que tem todo um protocolo para seguir e termino com o nosso lema dos atingidos por barragem que acredita que águas devem ser para a vida e não para a morte. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar para o Ima eu quero anunciar que a gente está com esse tempo restrito porque a gente tem uma questão técnica de não poder estar transmitindo ao vivo nesse momento então a gente tem um limite de gravação que vai depois ficar disponibilizado oficialmente portanto a gente está bem restrito eu peço desculpas eu acho que a audiência pública é para ouvir mesmo para debater para discutir mas a gente está com essa problemática que não contávamos com isso e quero também anunciar que a defensora doutora Maria Aparecida Cal defensora pública ela estava programada para participar de forma virtual conosco ela não tinha disponibilidade de vir pessoalmente mas infelizmente como a gente não conseguiu a transmissão ao vivo ela não consegue participar virtualmente conosco mas deixo aqui o relato que ela provavelmente vai acompanhar a ata dessa reunião e também a gravação e vai estar nos desdobramentos dessa audiência passo então para o Iman boa noite a todos boa noite ao Marquito presidente da mesa aos demais membros também então o Iman veio como convidado para essa audiência para esse diálogo entre o MAB os atingidos que fazem as suas reivindicações junto à empresa o Iman ele conforme a gente já falou lá na audiência na reunião ampliada na LESC a gente atuou de forma criteriosa com bastante zelo dentro do processo de licenciamento ambiental foi um processo digamos um pouco emblemático pela questão justamente da paralisação das obras do período que ficou paralisado foram cinco anos de obras paradas eu acho que isso aí refletiu bastante posteriormente no todo o processo esses pontos levantados aqui hoje para a atuação do Iman dentro de suas competências dentro de seus limites é importante que cheguem para a gente informações com maior detalhe para que a gente possa atuar de forma mais eficiente digamos assim de forma mais pontual talvez como por exemplo a questão de estradas de abastecimento público rede de energia que estão sendo questionados porque ser colocado de uma forma genérica a gente não sabe onde exatamente esses fatos estão ocorrendo então para a gente dificulta digo também que esses pontos a maioria deles já foram questionados dentro do processo de licenciamento como bem colocado pelo movimento são questões que estão dentro do PBA dentro da execução dos programas que foram colocados como a serem atendidos e conforme informações a gente se pauta dentro das informações que chegam para a gente dentro do processo de licenciamento ambiental então para a gente chegou que era a questão de água estava equacionada a questão de energia elétrica tem algumas comprovisórias mas ninguém sem energia também com relação às questões de indenização que tem a gente tem um relatório com a listagem dos atingidos a forma de indenização de cada um desses atingidos que muitos deles não foi feito acordo que está judicializado mas algumas questões específicas não nos chegaram pelo menos até o momento também com relação à recuperação do lago no entorno do reservatório isso é um processo que não é imediato após o enchimento do reservatório que ocorre isso é de forma geral nos processos de licenciamento ambiental é uma recuperação da APP da área que tem que ser preservada no entorno do reservatório com previsão da alaboração do plano de conservação e uso do entorno do reservatório também com os locais que é permitido algum uso em acordo com a legislação ambiental vigente isso é ao longo de alguns anos que ocorre isso não é uma questão que ocorre de forma imediata porque o reservatório se forma o reservatório se estabiliza e a recuperação da APP ela ocorre após não é sempre de forma imediata então tem que ocorrer o cercamento das áreas de várias áreas não necessariamente todas mas para evitar o acesso do gado por exemplo que não pode então no momento de implantação das cercas também é importante que essas cercas sejam respeitadas mantidas para que ocorra a regeneração da APP a gente tem muitos processos de licenciamento essa questão de não respeito a cercas implantadas e consequentemente não ocorre a regeneração da APP então eu até faço uma ressalva com esse ponto porque é muito comum já que foi colocada a questão da recuperação do entorno do reservatório aqui e no mais o IMA também ele prima para que ocorra um bom diálogo para que ocorra um equacionamento desses pontos para que seja feita da forma adequada e eu acho que é basicamente é isso depois caso alguém tenha alguma questão que a gente possa auxiliar estamos à disposição Muito obrigado eu passo agora para os representantes da nova NGVIX Boa noite a todos meu nome é Israel eu represento aqui a hidrelétrica São Roque cumprimento o deputado Marquito no nome de quem cumprimento todos os membros da mesa representantes do IMA de toda a comunidade e dizer que é muito importante para a empresa ter esse diálogo com a comunidade como o Rodrigo mencionou existe um diálogo existe uma satisfação a partir daquela primeira audiência que foi realizada lá na assembleia a empresa se manifestou junto ao IMA prestou esclarecimento sobre os itens de pauta buscou estar presente hoje aqui e que a gente preste esse diálogo e conversa com a população em diversos níveis precisamos precisamos para atender essas demandas entender elas com profundidade com clareza até para poder endereçar todas as soluções e dizer que em nome da empresa que as demandas terão respostas se elas serão atendidas ou não nós precisamos avaliar os casos concretos mas esse diálogo e a resposta certamente a empresa vai se manifestar e vai prestar uma satisfação para o IMA no âmbito do licenciamento para a Assembleia Legislativa e para os próprios interferidos pelo empreendimento então nessa linha aqui num primeiro retorno aqui sobre essa pauta eu queria prestar algumas informações para vocês e depois passar a palavra para o Regis aqui também na linha de esclarecimentos apesar de não estar aqui nessa questão do Regis foi mencionada a questão da qualidade da água a questão das macrófitas a questão da supressão da vegetação na primeira audiência e nós fizemos uma apresentação com esclarecimento sobre isso que na sequência o Regis vai colocar e queria colocar para vocês aqui alguns posicionamentos da empresa em relação a esses itens mencionando de novo que eles podem ser aprofundados a partir da análise mais esmiuçada detalhada de cada um dos casos e ter uma resposta até individual para cada um dos questionamentos que vocês tiverem numa segunda oportunidade entendendo cada um dos casos bom sobre a questão aqui da regularização das novas propriedades a empresa já foi já recebeu essa demanda de vocês já está sensível essa situação tem algumas situações para regularização que depende de relacionamento cartório depende de questão de discussão sobre incidência de tributo ou não e mais em paralelo a isso foi mencionado também na audiência que uma das principais preocupações era acesso a crédito e a empresa buscou uma alternativa com carta de anuência para possibilitar o acesso ao crédito a algumas famílias então é uma maneira também de dar um primeiro retorno que estamos é o interesse de todos de resolver essa situação de forma definitiva que é com a escritura mas também enquanto não se tem buscando alternativas para não deixar a população sem resposta que foi essa questão da alternativa para acesso ao crédito a questão da iluminação e acesso à rede de energia nós entendemos aqui que os acessos foram restabelecidos e que existem alguns melhoramentos ainda a ser realizados e com previsão de realização agora no mês de agosto acho que a questão das estruturas públicas para as comunidades também nós entendemos que foi precisamos entender aqui foi mencionado aqui pela senhora eu não me lembro o nome a questão da ponte a questão da infraestrutura aqui para os reassentamentos isso nós precisamos entender avaliar aqui para depois dar uma resposta mais detalhada para vocês a questão aqui dos lucros cessantes dos prejuízos financeiros das pendências de indenização tudo isso precisa ser identificado e quantificado porque todos eles são demandas para reparações financeiras então isso precisa ser avaliado quando ocorreu quais são os valores qual o enquadramento que aquela pessoa recebeu no remanejamento da população e aí individualmente caso a caso são demandas que precisam ser analisadas caso a caso e que podem ser apresentadas terão respostas e como eu falei a empresa vai dar uma satisfação se serão atendidas ou não é uma resposta que vai ser avaliado conforme o que for apresentado e devidamente respondido questão de balsa aqui estradas públicas as estradas foram para as comunidades foram reestruturadas possibilitando acesso mas temos alguns melhoramentos como eu falei estão previstos para ser realizados a partir de agosto agora a questão do acesso à água tem uma previsão na lei de política nacional de recursos hídricos que o uso do lago tem que ser múltiplo então significa que ele serve para hidrelétrica serve para navegabilidade serve para comunidade serve para descendentação de animais então ele tem que ter essa finalidade e essa é uma das premissas que quando a empresa recebe a outorga da ANA para implantar o empreendimento que ela precisa ser seguida então seguramente o acesso à água vai é assegurado para a população mas isso precisa acontecer em conjunto com o Pacoera que é um é um estudo que disciplina o uso do entorno do reservatório como se fosse uma espécie de um plano diretor que ele vai prever uns locais que são mais propícios para determinadas atividades outros de conservação e todo um zoneamento no entorno do lago mas a questão do reservatório ter uso múltiplo e poder ser utilizado inclusive no contrato que a empresa recebe da ANEL no contrato de concessão prevê até a possibilidade de implantação de outorga para a utilização de água lógico que aí mediante autorização do IMA seguindo todo o rito que precisa ser feito mas já tem uma previsão porque existe essa possibilidade de uso múltiplo do reservatório essa questão de recuperação do lago e do entorno também está diretamente associado com o Pacoera que está em discussão ele precisa ser submetido a consulta pública discutido com as comunidades e tão logo isso seja definido vai ser feita essa definição da questão da recuperação bom de novo aqui agradecendo queria passar a palavra para o Regis aqui para fazer essa apresentação sobre a questão da remoção da vegetação do reservatório sobre a questão da qualidade da água e sobre a questão das macrófitas também ele vai fazer uma apresentação aqui para vocês obrigado agradeço eu queria falar sobre essa base nós estamos ouvindo todos aqui novos também nós estamos sofrendo quando fazia 15 quilômetros nós fazia 80 quem tem a base tem a base nova tem a base que ele funciona aqui em dia vindo de dia que ele está parado quem quer culpar não é por João Henrique criaça dita barragem nós estamos sofrendo agricultor nós estamos de a pé nós temos isso quero que o senhor explique essa parte nós estamos sofrendo 40 quilômetros 80 quilômetros nós de a pé nós desgastando nossos tratores nossas máquinas andando essa base parada vocês deviam a explicação sobre essa parte amigo amigo ele vai responder sobre a balsa isso daí ele vai falar sobre a balsa nós temos que dar explicação para o nosso público bem boa noite a todos meu nome é Regis quero cumprimentar o presidente da comissão os demais integrantes da mesa aqui também pedir desculpa talvez se eu fico na frente de alguém mas é mais na lógica da microfonia aqui também para facilitar o processo digital bem pessoal acho que um dos assuntos pautados na reunião ampliada da qual eu não participei foi o aspecto relativo a supressão da vegetação ou seja o corte da vegetação e também com relação ao que está ocorrendo da qualidade de água e da existência de macrófitas no reservatório de São Roque então primeiramente um ponto que eu vou pautar aqui é sobre a questão do corte da supressão prévia da vegetação na lógica do reservatório é fato que quando você chega no reservatório vê um paliteiro quando eu falo que paliteiro são aquelas árvores que vão secando lentamente gera um impacto visual até vamos dizer assim desconfortável perfeito entretanto é importante a gente conhecer o contexto geral da existência daquela estrutura lá primeiro ela é substrato para perifíton então tentando traduzir isso para vocês quando você forma um reservatório essa água entra em contato com essa matéria ali vai formando um filme de algas e microalgas e essas microalgas por sua vez são alimentos para os peixes esse substrato vamos chegar lá bem posterior a isso tudo esse substrato ele serve para estruturas de desova há espécies que tem desova parcelada que tem reprodução com ovos adesivos principalmente ligados a ictiofauna que são os peixes e esses substratos são importantes para essa estrutura cria áreas de refúgio os peixes se reproduzem se desenvolvem tem ovo tem a fase de larva esses paliteiros eles servem de substrato e também espaço para evitar a perdação por parte de outros indivíduos atenua os efeitos de onda num reservatório quando você tem uma água uma massa de água longa a própria força do vento vai gerando uma ondulação e essa ondulação vai por sua vez batendo contra aquele talude e lixiviando essa estrutura o paliteiro também atenua esse aspecto outro é um fator da prevenção quanto a pesca predatória ou a sobrepesca bem esses são os fatores que eu relatei anteriormente de uma forma um pouquinho diferente do ponto de vista de estruturação e aqui eu trago alguns exemplos de outros reservatórios já estudados por pesquisadores no Brasil inteiro renomados e artigos científicos publicados inclusive em revistas internacionais do que ocorreu por exemplo em Itaipu ou no reservatório de Mourão que já tem aí 40 anos de estrutura perfeito então seria um paliteiro como é uma foto de cima e aqui um reservatório com a parte da vegetação suprimida bem o que acontece do ponto de vista de habitat na parte da esquerda vocês vão observar lá que a gente tem um indicativo embaixo sem remoção de macrófitas e após a remoção de macrófitas essa é a quantidade de espécies de peixes que havia naquela estrutura ambiental antes da remoção de macrófitas aquáticas posterior a remoção de macrófitas aquáticas há uma redução do número de espécies ou até mesmo as espécies passam a habitar outros espaços e não aquele aonde existem as macrófitas bem esse é um outro artigo publicado na hidrobiologica aqui está as fontes está certo esse o papel então traduzindo a informação que está lá em inglês diz assim o papel das árvores submersas na estruturação da assembleia de peixes em reservatórios em dois estudos na América do Sul que é o caso do reservatório de Mourão e Itaipu do segundo ao quinto ano foi feito esse estudo em 1983 a 1986 uma parte com a vegetação e outra parte sem a vegetação o que aconteceu em relação aos resultados a média de riqueza tanto em quantidade de indivíduos quanto em biomassa certo ela é muito maior olha observem aqueles pontinhos amarelos aonde há vegetação os pontinhos que estão em branco é aonde a vegetação foi suprimida certo isso no intervalo de cinco anos aí nós temos o reservatório de Mourão que é outro também da bacia do Rio Iguaçu aonde ocorre em relação a abundância e riqueza do número de indivíduos e do número de espécies o no quer dizer sem vegetação e o yes é com vegetação então praticamente se a gente for fazer uma comparação muito simplista há uma uma quantidade por exemplo praticamente dobrada do número de espécies e também da quantidade de biomassa de peixes aonde tem vegetação bem aqui são algumas dinâmicas em relação às espécies mais abundantes então bem seria uma qualificação maior desse estudo mas o que ele considera de maneira geral quando se pensa em fazer a supressão num reservatório ele diz o seguinte considerando a conservação dos recursos pesqueiros concluímos que a pré-remoção da vegetação arbórea em novos reservatórios deve ser permitida apenas na medida necessária para manter a qualidade da água aceitável mesmo considerando processos de hipoxia ou seja mesmo considerando processos onde o oxigênio é zero em ambientes transitórios e localizados certo isso é um estudo outra coisa com relação à questão da remoção o tempo foi criado a partir dessa dinâmica desses estudos uma modelagem aonde ele faz uma avaliação vou tentar explicar para vocês isso de uma forma muito simples imagina que você tem aqui uma vegetação uma floresta e essa floresta vai ser inundada em um outro local aonde você tem uma área de lavoura que a gente chama isso de vegetação lábio se essa vegetação ela vai se decompor ela vai jogar carbono hidrogênio nitrogênio para a água de uma forma muito lenta diferentemente da onde você tem aquela área onde era uma lavoura que vai gerar as gramíneas as gramíneas elas por sua vez vão se decompor todas elas num curto intervalo de tempo quando você enche o reservatório e todas elas de uma vez só dessa maneira você tem uma quantidade de oxigênio consumida muito rápida num mesmo intervalo de tempo e aí obviamente ocorre a mortandade de peixe certo então a modelagem matemática de qualidade de água ela sempre vai trabalhar na ótica de você evitar a supressão por aqueles fatores que eu apresentei anteriormente além do que ela vai liberando essa quantidade de nutrientes de forma lenta para a água não ocorre de uma vez só observe esse reservatório a gente não sabe quando vai sair a licença ambiental então no intervalo de um ano seis meses aí você tem a foto um, dois, três e quatro do mesmo local aonde foi suprimido teve um intervalo veio a vegetação lábio e formou aquela estrutura lá que seria quase como se fosse uma vegetação aí em desenvolvimento essa vegetação se decompõe muito rápida em 45, 60 dias se nós tivéssemos um reservatório plenamente limpo perfeito ela iria se desenvolver ao encher automaticamente toda ela se decomporia de uma vez só e aí nós teríamos uma mortandade praticamente linear no reservatório seguindo aqui a só sequência de imagens para vocês entenderem o processo então a partir daí foi se criado um protocolo de como deve ser feita a supressão da vegetação no reservatório que é aquele efeito conclusivo que eu apresentei anteriormente para vocês que mesmo considerando períodos onde o oxigênio é zero a vegetação teoricamente para a ictiofauna deve ser mantida outro fator que eu trago para vocês aqui é em relação a questão do monitoramento da qualidade de água o monitoramento da qualidade de água quem conhece a gente conhece a bioglobal sabe que e é lindeiro tem várias pessoas aqui que eu conheço do fechamento do reservatório do dia 29 do 4 a 24 do 11 nós tínhamos uma equipe residente no reservatório e todo dia nós fazíamos o monitoramento da qualidade de água nesses cinco pontos seis pontos determinados nesse mapa eram dois pontos na confluência do marombas com canoas um a montante da confluência e outros a juzante ou seja para baixo então nós tínhamos uma equipe fazendo o monitoramento desse perfil de qualidade de água em relação a oxigênio dissolvido saturação pH temperatura turbidez condutividade transparência fosfato nitrito nitrato e amônia para ver se essa qualidade de água estava aderida à modelagem que foi feita para o reservatório bem a partir desse período ou seja de 29 do 4 até hoje nós fizemos esse acompanhamento semanal do monitoramento da qualidade de água onde a gente mede uma série de parâmetros e outros parâmetros a gente encaminha para o laboratório isso a gente mede tanto na superfície quanto nas profundidades 10, 20, 30 e 40 metros aonde nós temos esse perfil de profundidade perfeito os resultados em relação aos parâmetros trimestrais diários e também semanais apresentam o que um teor de fósforo elevado acima dos limites estabelecidos pela Conama em determinados períodos aonde não ocorre intensas chuvas no nosso reservatório mas vocês sabem que esse reservatório tinha uma projeção no sentido de permanecer 60, 70% do tempo com uma cota na ordem de 14 metros abaixo do nível máximo entretanto no último ano ou nesse ano que ele gerou praticamente 80% do tempo ele esteve numa cota praticamente repleta certo isso fez com que praticamente todo esse ambiente ele teve várias trocas de água então nós não tivemos problema de qualidade de água em razão da condição pluviométrica que ocorreu na bacia do contrário poderiam ter problemas sim nesse primeiro ano em função dessa decomposição desse material lábio bem associado a isso tudo nós temos uma condição assim eu vou tentar dar um exemplo para vocês quanto mais frio perfeito menos o sistema trabalha tá quanto a temperatura for mais baixa menos o sistema trabalha e é mais favorável para o ambiente da água imagine o seguinte a solubilidade dos gases ela é inversamente proporcional à temperatura ou seja se você abrir uma cerveja quente a tendência do gás é fazer o que? é sair da garrafa certo? se ela estiver fria a solubilidade desse gás é alta ou seja ele fica retido no líquido e é um fator favorável que a gente tem para o reservatório da usina de São Roque por quê? porque a nossa temperatura baixa faz com que nós tenhamos uma grande quantidade de oxigênio nessa água perfeito? e o que aconteceu nesse intervalo de tempo de dezembro até agora a temperatura ela subiu foi para casa de 22 24 26 graus automaticamente todo o sistema lacustre ele aumenta sua velocidade os peixes passam a se alimentar mais a condição toda de decomposição daquele material que estava ali solubilizado ela se intensifica e aí libera nitrogênio fósforo potássio que culminou numa super população ou numa super produção de macrófita aquática certo? essa macrófita aquática por sua vez ela não ocorreu produção na bacia do Marombas ela veio da bacia do Canoas aonde? aonde o reservatório se encontrava no terço final que a lâmina d'água era menor uma lâmina d'água menor com uma quantidade de oxigênio grande mineralizou aquelas antigas lavouras aquele material que estava lá isso tudo foi para a água e obviamente as macrófitas aquáticas tem o que? elas tem raízes funcionam como uma vegetação normal elas subtraíam esse nutriente da água e se desenvolveram de forma desenfreada sim e aí então o empreendedor passou a fazer uma remoção dessas macrófitas justamente porque elas estavam atrapalhando o processo às vezes da navegabilidade aqui até da balsa perfeito? mas elas acabam não sendo um problema para o ambiente aquático tá? muito pelo contrário elas de maneira geral como eu mostrei anteriormente para vocês aonde há macrófita aquática normalmente você tem uma riqueza maior de espécies e também uma produção pesqueira maior bem esse é um resumo básico de quando a empresa começou a fazer a remoção das macrófitas e quando ocorreu essa superpopulação de salvinha ariculata perfeito? a partir de fevereiro e março houve um super desenvolvimento perfeito? e aí ela começou a fazer essa remoção mecânica a partir de abril e março onde instalou logbooms e tem que são essas estruturas flutuantes na água que fazem a retenção das macrófitas e ela tem depositado essas macrófitas na app bem para o futuro o que a empresa pretende fazer em relação às macrófitas monitorar esses locais de infestação justamente para a gente entender aonde é que elas devem ser mantidas a possibilidade de concentração delas em determinado local e a quantidade de macrófitas ela vai estar atrelada aos padrões de qualidade de água porque o que ocorreu nesse reservatório obviamente está associado a um processo de decomposição ainda inicial perfeito? e a liberação de nutrientes para a água que essas macrófitas se desenvolveram bem no primeiro momento são essas informações que eu trago para vocês vou ficar à disposição aqui para quem quiser fazer perguntas muito obrigado obrigado Regis só em relação a balsa eu conversei aqui rapidamente para uma posição acho que é importante só em relação ao questionamento sobre a balsa para não ficar sem resposta foi feita uma adaptação como vocês têm conhecimento melhor do que eu que tinha uma balsa que era que fazia a travessia com cabo foi feita através de rebocador e foi feita uma tratativa com o município para essa nova sistemática no qual a São Roque participou em conjunto com o município da mesma forma que os itens anteriores a gente precisa entender detalhadamente entendemos de forma macro aqui que tem uma situação que está gerando um problema que lá precisa ser resolvida mas é que o que nós recomendamos enquanto empresa que seja feito para primeiro entender o que está acontecendo os períodos que tem de indisponibilidade quantificar isso mencionar o porquê que isso está acontecendo se é um problema mecânico se é falta de operador o que que acontece e aí sim a partir dessa identificação para a gente poder endereçar uma solução e discutir com o município porque é algo que é feito parceria empresa e município recomendamos aí que seja feito isso e da mesma forma como eu falei no início daremos uma resposta para essa situação eu quero eu vou passar para o prefeito por três minutos ele vai colocar porque eu acho que esse ponto da balsa tem essa relação que tem a ver com o ponto das estradas também tem uma relação entre a empresa e o município eu acho que é importante ouvir o prefeito em três minutos e aí a gente vai abrir para algumas falas escritas e depois eu vou combinar com vocês uma metodologia para a gente dar conta aqui bom eu quero como é uma audiência pública e o município está participando também deixar aqui as nossas reivindicações nossos pontos como foi colocado aqui alguns vão vão corroborar com os pontos já colocados aqui pelo movimento e estão aqui sendo reforçados eu vou chegar no ponto da balsa em seguida alguns pontos que nós queremos colocar outros também já foram colocados estão aqui o Edson da São Roque nós temos em todas as nossas reuniões visitas ofícios nós temos sempre reforçados esses pedidos alguns que estão aqui que foram já colocados e outros que nós estamos colocando aqui que serão a construção e a conclusão da construção das melhorias dos acessos estradas gerais acessos a propriedades melhorias e melhorias e acessos a comunidade de Ramo Verde e a balsa João Pedro Moreira Branco que é o nome da balsa localizada nesta comunidade como vocês viram quem chegou até aqui vê que ainda tem trechos de estradas que não foram recuperados não foram alargados e nós precisamos que essa estrada chegue até a balsa em boas qualidades recuperada e que ofereça condições de passagem limpeza das margens do lago como retirada de troncos vegetação enfim isso aqui postes que ainda encontram-se alguns postes dentro do do lago que causam prejuízos principalmente ao município principalmente no local de atracamento da balsa provocando danos nos equipamentos rebocador e na balsa melhorias e adequação do porto da balsa que nós não temos essa expertise de município como o lago desce bastante em tempos de seca e sobe de volta nós precisamos que esse porto seja adequado readequado à instalação da nossa balsa e isso deve ser feito pela São Roque nós tínhamos a balsa lá no rio deputado guiada por cabo era 150 200 metros agora aqui o lago tem mil metros e ele precisa de um rebocador e nós precisamos que esse porto seja adequado para o equipamento que nós temos aqui e isso não foi não foi feito substituição do rebocador cedido é o pedido do município substituição do rebocador cedido ao município pela São Roque tendo em vista que o equipamento apresenta seguido problemas de manutenção e funcionamento gerando prejuízos à população e ao município nesse período que nós temos recebemos esse rebocador várias e várias vezes ficou parado o município tem que investir para recuperar o rebocador o rebocador antigo e na época que a balsa não havia a passagem da balsa foi nos ofertado esse rebocador nós recebemos para que pudéssemos fazer a travessia mas chegamos à conclusão que ele não oferece condições de continuar para o futuro precisamos que seja avaliado junto com o município junto com as entidades e junto com a São Roque da possibilidade de substituir e também a substituição da balsa hoje a balsa atual tem uma capacidade para 18 toneladas e lá numa ata acordada anteriormente entre a São Roque e o movimento foi pedido uma balsa de no mínimo 50 toneladas e isso também ainda não foi atendido e é o que a comunidade está pedindo aqui e tem então é um pedido que é o mesmo que a comunidade está fazendo e que o município precisa nós não temos condições e outra o município de Brunópolis é o único que está mantendo a balsa não existe participação do município vizinho que é o município de São José do Cerito então nós precisamos que esse a balsa rebocador seja tratado com mais seriedade para que possamos chegar a uma conclusão e atender o pedido da comunidade que é também a nossa preocupação enquanto administração pública e quero colocar outros pedidos outros pontos também aqui intervenção junto à marinha no sentido de promoção de novos cursos para a formação de aquaviários hoje nós só temos dois operadores de balsa habilitados e precisamos para que a balsa funcione nós precisamos de dois operadores e eles não conseguem trabalhar sete dias por semana nós precisamos que haja intervenção para que possamos junto à marinha do Brasil formar novos aquaviários para que possam trabalhar aqui e nós possamos trabalhar todos os dias construção da capela mortuária de Brunópolis que está acordado com a São Roque já há muito tempo e resolução das pendências econômicas financeiras dos atingidos que foi colocado aqui pelo movimento então são esses pontos que nós queremos anexar também a essa audiência pública como participação e pedido do município de Brunópolis prefeito Canuto a gente recebe que muitos pontos são convergentes com os pontos levantados pela comissão dos atingidos acho que são importantes nós temos uma questão pessoal que é o seguinte nós temos dez minutos agora para fechar a gravação oficial que depois vai para a Assembleia Legislativa então a minha proposta é a seguinte eu vou propor alguns encaminhamentos agora nesse momento e depois vai abrir para as falas essas falas elas vão ser da plateia de quem está aqui acompanhando do público depois volta para a mesa para a gente dar respostas a algumas dessas falas eu já tenho aqui sete inscritos aqui comigo a gente vai abrir para mais cinco e a gente vai fazer essa rodada para cada inscrito vai ter entre dois e três minutos de fala e aí a gente vai fazer essa rodada geral para terminar essa audiência no máximo no máximo às oito e quarenta e cinco o senhor o senhor vai se inscrever ali o senhor é um dos cinco que vai se inscrever o senhor vai se inscrever todo mundo não vai dar para todo mundo mas ele vai ter chance de falar mais uma vez com certeza então gente eu queria colocar assim eu queria eu queria pedir primeiro assim uma atenção muito especial da empresa eu acho que é a gente quer dizer que esse diálogo ele é fundamental é para isso que serve a Assembleia Legislativa para construir esse diálogo eu queria primeiro que o nosso objetivo aqui enquanto Assembleia é trazer as demandas coletivas acho que é uma questão eu sei que vocês tem mecanismos instrumentos para as demandas individuais de cada família de cada questão individual acho que isso é um ponto porém a nossa audiência pública ela vai no sentido de dar vazão as demandas mais coletivas então eu queria colocar isso primeiro ponto eu acredito que esse ponto das balsas e das estradas ele é um ponto bem central e ele é uma demanda coletiva a gente quer propor a gente quer propor a gente vai dar tudo certo isso então por isso que eu estou falando que é um ponto muito importante e eu peço assim eu acho na minha visão na minha posição enquanto presidente da Comissão Turismo e Ambiente acho que é fundamental que isso seja uma tarefa de responsabilidade da empresa em conjunto com os dois municípios acho que isso é uma coisa que nós enquanto Assembleia Legislativa estaremos conjuntamente para resolver esse problema o quanto antes porque isso tem trazido um transtorno coletivo muito amplo que é a balsa e as estradas eu queria colocar esse primeiro ponto o segundo ponto que é a questão da regularização fundiária e da titulação ou a documentação dos terrenos acho que esse é um ponto muito importante que também é uma demanda coletiva a gente precisa fazer um inventário saber em quais condições cada um está os relatos de hoje pela tarde eles são relatos muito difíceis muitos não tem acesso a crédito ou até mesmo as políticas públicas da IPAGRE por conta de não ter a titulação e a outra é a revisão dos jovens produtores por conta da data do qual foi a data prevista e que se ela por conta dos 5 anos paralisados mudou completamente a dinâmica desses jovens que eram crianças depois no ato da cheia da barragem já eram jovens adultos com famílias constituídas algumas deles inclusive e que não tiveram nenhum direito nesse processo e eu acredito que é uma ação que é uma demanda coletiva queria colocar também como um ponto de a gente criar essa comissão entre a empresa a comissão dos atingidos a defensoria pública e o IMA e a Assembleia Legislativa para a gente se encontrar a cada 60 dias e rever esses pontos como a gente pode colaborar com isso e a Assembleia Legislativa gente é uma casa composta por 40 deputados e nós podemos auxiliar nesse processo a gente sabe a dificuldade que os municípios têm que a IPAGRE tem que o IMA tem na sua composição do corpo efetivo de profissionais e eu acho que é uma tarefa nossa da Assembleia Legislativa auxiliar nesse processo também em conjunto com a comissão dos atingidos coletiva e das demandas coletivas então eu queria colocar esses pontos para a gente aprovar aqui nessa audiência de encaminhamento concreto nós enquanto Assembleia estaremos nesse diálogo com a empresa e os dois municípios para resolver a questão da balsa e das estradas e eu isso acho que a gente pode passar eu vou passar para o deputado Jerry que também quer ajudar nos encaminhamentos e depois a gente vai pensar numa data já desse primeiro encontro em relação às estradas e a balsa e depois a data a cada dois meses de encontro com essa comissão obrigado presidente eu vou ser bem breve a proposição para que nós sejamos bem específicos bem claros no que será feito como será feito os prazos que serão feitos para nós abrirmos ou criarmos essa mesa de debate é importante nós criarmos um plano de trabalho essa é a proposição prefeito Canuto eu quero reconhecer o trabalho que o senhor fez aqui tu trouxesse de forma muito específica o seu pedido e alguns dos pedidos inclusive lembrando que já haviam sido acordados então a proposição é que os dois municípios se eles pudessem encaminhar para essa comissão na Assembleia bem detalhado e bem específico quais pontos a serem revisados isso seria importante para a empresa e para o IMA também terem clareza do que está se esperando de vocês e de nós Assembleia para o IMA se vocês conseguem nos fornecer para a mesa de trabalho da Assembleia um relatório bem sucinto um checklist do que deve ser encaminhado para vocês de cada ponto é criar um pequeno checklist com uma linguagem bem branda e encaminhar para a comissão certo o que especificamente vocês precisam de informação para isso aqui e também para a empresa se vocês conseguirem nos fornecer com base nesses dez pontos qual informação específica exemplifico regularização das novas propriedades esmagador a maioria de novas áreas não foram regularizadas e os atingidos sofrem prejuízos até hoje o que especificamente vocês precisam de informação fazer um checklist bem sucinto com linguagem clara para que nós possamos então buscar com a comissão essa resposta e quem vai mediar isso junto a comissão se a assembleia media presidente se o imã media um de nós vai ter que ser mediador disso se ficou compreensível os quesitos para quem representa para os municípios então essa conversa porque esses itens eles 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 são importantes obrigado gente esses itens eles são importantes até pelo licenciamento é isso? se o imã consegue fazer uma análise do checklist e saber se ele é o suficiente ok? aí na mesa de trabalho presidente nós vamos saber especificamente o que cada um de nós vai fazer vamos criar um prazo para se fazer e aí a gente chega num objetivo bem rápido fizemos isso na última audiência e funcionou muito bem é a minha contribuição obrigado muito boa eu queria só para finalizar o encaminhamento sugerir uma primeira data da reunião dessa comissão daqui 60 dias na Assembleia Legislativa com as quatro organizações conjuntas e a primeira data para resolver a questão das estradas e da balsa para na próxima sexta-feira que vem pode ser aqui mesmo no município a gente enquanto Assembleia a gente participa presencialmente ou mesmo virtualmente mas a primeira reunião com os dois municípios e a empresa e a Assembleia Legislativa conjuntamente por conta da balsa acho que tem vários itens tem a questão da marinha tem a questão do porto tem a questão da capacidade da estrutura e com certeza a empresa tem muito interesse em resolver esse problema porque é um problema que vai acalmar muita gente aqui e dar condições de trabalho para muita gente que tem que estar dando a volta com a sua produção ou mesmo para visitar alguém ou mesmo para ir no mercado ou para ir no centro da cidade ou para ir no médico ou para ir para a escola então acho que é importante a gente resolver essa questão queria saber se está pactuado é possível tudo bem alguém se se opõe a essa proposta então a gente está aprovada as propostas de encaminhamento iniciais e agora a gente vai a gente tem por enquanto sete mais quatro e tem mais uma vaguinha ainda de inscrição para a gente fazer as falas que é o Jefferson Mewer o Ivo Kern Alexandre Alexandre Marilene Priscila Rodrigo Correia Maria Nelson Sassu Rodrigo Correia de Souza que ele já está inscrito aqui na primeira então ele pode ficar tranquilo o Paulo César que é o advogado um dos advogados e o Maurício dos Santos então nós chamamos esses inscritos começo chamando o Jefferson Mewer Boa noite a todos a todas cumprimentar a mesa e estendo cumprimento a todos atingidos e atingidas aqui eu sou o Jefferson estou representando o Conselho Estadual de Direitos Humanos e também sou representante do Estado da campanha Despejo Zero a gente no Conselho Estadual de Direitos Humanos a gente tem acompanhado diversas visitas técnicas da Defensoria e também proposto inspeções e visitas técnicas para levantar violações de direitos humanos em várias partes do Estado estivemos em Chapecó nas últimas semanas já fizemos visitas na Grande Florianópolis fizemos visitas no Norte do Estado e vamos voltar a fazer também no Litoral Norte mas essa é talvez a maior agenda que a gente acompanhou até agora pela dimensão do problema pelo número de pessoas afetadas a comissão ela ainda não completou um ano de existência mas está se provando o que a gente sempre fala que Santa Catarina é um Estado pequeno com problemas de Estado grande e é uma questão fundamentalmente humana apesar dos aspectos técnicos o que a gente viu hoje durante a visita técnica o que a gente ouviu hoje aqui é que diversas famílias pessoas perderam seu passado perderam os lugares que acessavam no passado perderam o contato com seus antepassados que estavam enterrados foi falar da questão do cemitério as pessoas perderam o seu presente não conseguiram ir às festas que iam se reunir com as comunidades com quais conviviam e perderam diversos momentos antes e durante o enchimento da barragem e a gente está lidando também com uma questão extremamente complexa que as famílias estão perdendo o seu futuro perdem o direito de acessar crédito e financiamento para o seu trabalho então perde o direito ao futuro a partir da perda do direito ao trabalho e também os seus filhos não estão também conseguindo acessar direitos e isso vai poder comprometer algumas gerações então agradecer a realização dessa audiência falar que a carta que o movimento trouxe é de suma importância para que não se perca mais direitos falar que as famílias têm o direito de reassentamento e muito mais do que isso todo mundo tem o direito de lutar por moradia tem o direito de fazer acampamento de fazer ocupação nenhum de vocês aqui é criminoso nenhum de vocês aqui deve ser criminalizado por lutar pelos seus direitos e com isso eu concluo a minha fala muito obrigado Jefferson eu queria só explicar a metodologia tem três minutos para falar aí aqui já é de praxe corta o microfone a gente daí se precisar para complementar dá mais 30 segundos um minuto para complementar a fala por favor o próximo é o Ivo isso Ivo meu boa noite a todos quero aqui agradecer as autoridades nosso prefeito aí o Valcir Canuto a Cristiane por ter me convidado Cristiane os vereador os Arto a Tânia e o secretário aí o Firmar está fazendo par da mesa o Adelaide ninguém citou no nome dele um secretário bem cobrado secretário de obra que a gente cobra mesmo acho que é o secretário mais cobrado do município e eu gente digo a vocês aí que estou indignado aí com essa com essa barragem por causa dessa balsa e desse rebocador eu fui fui vereador aí de 2012 a 2016 juntamente com o prefeito Admil aonde nós batia de frente aí com os com os gerentes com os cabeças aí da barragem que nós pedimos uma balsa de 100 toneladas e eles prometeram e eles vieram aí derrubando para que viesse uma balsa de 60 toneladas mas nem essa não veio e infelizmente trouxeram um rebocador aí que é uma tristeza cobriram de tinta jogaram uma tinta branca ali sorda hoje aqui quebra amanhã ali infelizmente podre aonde leva aí para o mar tem gente que nem quer mais sorda hoje e quando é amanhã está quebrado e essa última estragada que deu aí foi o dia 14 e voltou para o porto dia 24 o dia 4 deu 24 dias que esse rebocador ficou fora da água e a gente mora ali dentro de Brunópolis e meus terrenos é tudo aqui em São José do Cerito eu faço aqui 20 quilômetros e por por Campos Novos por o Trevo da Varde eu tenho que fazer 100 quilômetros isso é triste é doído eu queria que se colocasse assim essa gente da barragem aí viesse aí embarcasse num trator que nem a gente e fazer uma volta dessa aí com chuva com sol sofrendo de dia de noite perdi produção de soja perdi variedade deixando uma ceifa aqui no porto aqui esperando passar e essa balsa nunca caía na água nunca caía na água e nós perdendo soja aí 60 dias atrás aí para não fazer a volta aí tem que pegar uma prancha para carregar para levar para coer o produto da gente é muito doído triste mesmo e não é para mim isso é o povo porque aqui é muito grande a travessia aqui a travessia aqui do rio aqui é enorme não é eu que dependo é o povo em geral aí muita gente sempre a balsa funcionou aí de segunda a segunda de domingo a domingo e agora é três dias por semana o rapaz lá citou que depende do que trabalhava os funcionários são tudo capacitados tudo tem curso os dois que trabalham ali tem curso não tem problema de trabalhar errado é que não aguenta mesmo porque é podre esse revocador aí já era interditado do outra barragem e vieram aí enganar e trouxeram esse revocador para nós e eu quero a resposta de vocês vocês vão ajeitar o fundo aí saí no rio e ficamos sem travessia porque é coisa mais triste do mundo a gente tem que fazer 100 quilômetros onde se faz 20 quilômetros 18 quilômetros eu queria saber quem que entrava com os custos disso para mim oi Ivo o teu tempo acabou tu quer mais 30 segundos para terminar tua fala tu queres queres então vai 30 segundos se colocando aqui seu Chico Moreira mora a 300 metros 8 quilômetros para ir no sítio dele buscar um gado tem que fazer uma vorta de 80 quilômetros com a caminhoneta riscando tombar acidente nessas BR que vocês sabem que é tudo complicado é coisa muito triste isso aí ele tem que fazer uma vorta essa deixando de fazer 8 quilômetros aqui esse rapaz aí casado há 3 anos o lago era para encher em 40 dias 50 dias que nós tínhamos previsão encheram o lago aí em 4 dias esse rapaz está com as casas embaixo d'água mangueiro do primeiro mundo balança chiqueiro de porco obrigado muito obrigado obrigado eu confio a oportunidade e no meu coração o que eu puder você falou o povo eu queria que mudasse essa gente olhava pela gente dá um amor para nós porque a gente não oivo a gente a gente a gente agradece a tua contribuição estamos firmes a audiência pública é para isso acho que é um grande momento de ouvir o povo de estar aqui na comunidade e a gente agradece muito a tua contribuição a gente vai e vão prozear depois a gente vou chamar o Alexandre agora tá, já está aqui meu boa noite ao deputado Marquito em seu nome quero cumprimentar toda a mesa oficial a todos os secretários ao prefeito especialmente a todo o povo atingido o nosso carinho o nosso respeito e venho hoje aqui representando a comunidade de Brunópolis a qual sou coordenador do CAEP reivindicando a questão da capela mortuária que como o prefeito falou há pouco existe um acordo para que seja feita a capela mortuária e venho aqui não só em meu nome mas em nome do município da comunidade de Brunópolis Marombas enfim todos os lugares que de lá dependem estamos com a nossa capela mortuária em um local podemos dizer inadequado pelo fato que no salão sempre tem eventos não sabemos o dia da partida de cada um mas é muito triste ter um evento lá e ter um velório já aconteceu por várias vezes a pessoa perde um ente querido e muitas vezes tem que estar ali ao som de uma música ao lado e quando você faz um evento contrata um conjunto não tem como adiar então reforçamos reforço aqui em nome da comunidade do município de Brunópolis senhor prefeito para que seja visto essa questão o quanto antes e aproveito também para falar fui vereador por três mandatos nesse município acompanhamos por várias vezes as reivindicações das pessoas da barragem inclusive acompanhamos junto com esse prefeito Ademil e mais alguns vereadores inclusive até o Ivo Kern que comentou há pouco aqui eu acho que cada um que está aqui não é só hoje nessa audiência pública mas é há muito tempo que está lutando pelo seu objetivo pelos seus totais direitos e eu acho que essa audiência pública sirva aí como adiantamento para essas questões que não seja marcada uma próxima reunião para fazer reunião eu acho que tem que ter agilidade a questão que o deputado deputado Gelso comentou ali eu acho que tem que ter agilidade também com a Assembleia Legislativa de Florianópolis e toda a bancada os deputados se colocaram à disposição para essas pessoas que realmente precisam então não quero me estender muito aqui o tempo é curto e mais uma vez dizer a todos os atingidos que estão lutando por uma causa que é de seus direitos questão da balsa também é uma questão muito complicada para as pessoas que por ali trafegam tendo que fazer uma volta um tanto quanto muito grande enquanto estava ali podia passar tranquilamente então que seja visto essa questão e mais uma vez que nosso representante que está à frente do passo municipal prefeito Volcir Canuto veja também essas situações e com certeza Obrigado Alexandre Eu vou chamar agora a Marilene Alonso Boa noite a todos meu nome é Marilene ganhei uma terra lá no reassentamento Nossa Senhora das Graças não ganhamos casa não ganhamos galpão ficamos bastante tempo lutando só nós tipo as mulheres que lutou sabe como foi difícil para nós muitas vezes a empresa era um mal educado principalmente com as mulheres e não ganhamos nada disso como que nós vamos morar se nós não ganhamos casa não temos condições de fazer uma casa lá então essa é a nossa rendificação e é isso obrigado Obrigado Marilene bem muito importante a tua colocação vou chamar o Rodrigo Correa Boa noite a todos eu fui atingido lá por São José do Serrito e eu sou que fiquei com as casas embaixo d'água lá o senhor Ivo estava falando que que alagaram lá eu saí sem direito a nada disseram que eu não tinha direito a nada com mais de 10 anos de contrato e eles encheram a barragem e eu estava com as coisas tudo dentro da casa tudo e daí eles pegaram não deram satisfação nenhuma mandavam os terceiros lá só para mentir para fazerem coisas lá e daí eu tive que sair tive que tirar tudo minhas coisas tudo de lá um pouco das coisas estão lá no meu pai e eu moro com meu sogro não tenho casa nada e deixaram nós na rua deixaram nós sem nada mesmo tudo que tinha tinha galpão tinha casa tinha chiqueira de porco tinha tudo deixaram e disse que eu não tenho direito a nada nada é isso muito obrigado a gente só está buscando direito a dignidade de moradia de remuneração pelas coisas que ficou lá é só isso que eu peço porque a barragem deu zero recursos e muitos prejuízos para a gente então a gente quer dizer que a situação nossa já fala por si quero agradecer o Rodrigo e a esposa pelo relato acho que o nosso objetivo aqui é justamente trazer esse tipo de situação que foi gerada mesmo e tentar encontrar formas de resolver isso o mais rápido possível porque também é uma questão de direito mesmo como foi falado então a gente agradece a fala eu vou passar para a Mariá boa noite Marquito a todos presentes na mesa eu queria agradecer a predisposição de todo mundo de estar aqui nessa noite no seu tempo livre tirando esses encaminhamentos que são muito importantes mas eu queria dizer que esses encaminhamentos eles são o básico depois de toda essa angústia de todos esses anos de incerteza essa incerteza que começou lá com o projeto da barragem que depois veio com todos esses anos que a barragem ficou parada e depois com o reservatório e foi um caos todo mundo aqui sabe o caos que foi esse empreendimento no seu projeto de vida na sua saúde na sua saúde mental todo mundo sabe o que foi isso e isso acontece porque nós temos um Brasil com 24 mil barragens mais de 300 barragens no estado de Santa Catarina e nós não temos uma política de direitos que garanta critério de reparação para a população atingida quem diz que cada um cada um aqui é ou não é atingido é a empresa isso faz sentido então a nossa luta é também por uma política que garanta critérios porque a nossa ferramenta eu queria levantar a fala da Carline do Ima muitas vezes para fazer esse levantamento de informações que a gente está fazendo aqui do que é o que é o que falta para cada um quais os documentos a gente está fazendo isso com o nosso tempo livre porque a gente não tem a mesma força a gente não tem o mesmo acesso à justiça que a empresa tem então nós precisamos de uma ferramenta e eu ressalto a fala do deputado Jerry a ferramenta que a Assembleia Legislativa pode nos oferecer enquanto encaminhamento para justamente reparar esses direitos a questão da recuperação dos entornos do reservatório nós queremos participar desse processo de recuperação dos entornos do reservatório esse povo aqui já planta árvore na beira do rio desde o João Maria há gerações então a gente quer sim ser protagonista desse processo e eu fico muito impressionada com a fala do funcionário da empresa quando ele apresenta um estudo sem discussão científica não teve participação de pares na discussão desses resultados que ele apresenta ele apresenta ele apresenta resultados sem causa e efeito existem coisas que ele apresenta que acontecem mas não necessariamente tão relacionadas com a causa do que ele apresenta ele não apresenta dados reais sobre o reservatório da usina de São Roque e ele cria um protocolo da complexidade de um reservatório no meio de um rio com seis barragens com base em dois artigos científicos além disso qual a porcentagem de vegetação que foi suprimida qual a porcentagem de vegetação que não foi suprimida e qual o acompanhamento científico disso porque se justifica essa porcentagem de vegetação nós enquanto população atingida vamos continuar unidos porque a gente quer sim participar desse processo a gente quer sim conquistar o nosso direito e a gente quer fazer parte da obrigada muito obrigado Maria eu só porque vai fechar agora a nossa transmissão então a gente quer agradecer a presença de todos aqui só de forma simbólica e a gente vai continuar aqui os nossos manifestantes a gente vai o 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